Música Abre o porteira, foi embora lá, vai rodar, vai rodar, rodou, grita com ele Toro duro, avisei ao Parada Dura Aí o Wesley Henrique, de certo, está ali para o netinho Ele foi no Toro Parada Dura da Cia da Heli Mota Ele estava em oitavo colocado, quando começou o rodelho Ele precisava dessa parada, mas infelizmente ele não conseguiu uns oito segundos Não tem nota Ele foi no Toro Parada Ele foi no Toro Parada Ele foi no Toro Parada Ele foi no Toro Parada